Naila, aqui, me ajuda May, por que você foi cair aí? Ah, tá bom, vamos, vamos Ai, May Isso aqui me cortou Meu Deus Eu falei pra não chegar perto Eu tô ficando, eu tô ficando Eu tô ficando Um, dois E Vai Hoje eu vou lá na casa do Naila Pra investigar aquele lugar que eu caí Não sei Ai, ai, caraca, mano Nossa, que dor de cabeça Eu acho que esse corte aqui Tá quase infeccionando, cara Aquela doutora Rosa também falou que eu podia Ficar em casa, mas eu, sei lá Tá doendo pra caramba ainda Mas tá bom Depois eu acho que pode dar uma melhorada Também nem dói tanto, né É a frescura minha Mas beleza Eu vou ali tomar café Porque, cara, eu acabei de acordar E tá passando Naila Ai, a May já chegou Oi, a May Oi Já chegou Entra, entra, entra aí Eu acabei de acordar, acredita? Nossa, agora? 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 Sim Agora, agora? É agora, agora Mas se a cor dessa hora Tá tarde O que ela tem agora? Eu não sei Eu tô sem relógio Tá, mas May A gente vai agora Ou você quer esperar Tomar café? Ah, se tu quiser tomar café Toma ela Ah, eu vi uma maçã na sua mão Vai, me dá Maçã? É, eu como a maçã Não precisa tomar café Tá, não É só uma, né? Nossa, eu tava sentando maçã, hein Caraca Ah, qual é a minha Na sua árvore Ah, também Tá Enfim Você trouxe, tipo As coisas do meu pai Ele saiu e levou Tipo, você tem alguma coisa Pra gente levar pra lá? Tipo, que a gente não pode Sem nada Eu trouxe um monte de chile Tá, mas o que você trouxe? Eu trouxe uma faca Pra qualquer coisa, né? Ai, meu Deus Cuidado com essa Ai, May Cuidado Toma cuidado O que é com isso? É, ai Meu Deus Tá bom Tá, toma cuidado Você trouxe essa faca? Ah, não Eu trouxe esse microscópio Aqui também Nossa, cadê? Deixa eu ver Onde você conseguiu Esse microscópio? Olha, não fala pra ninguém Mas eu peguei Dentro da sala de aula Vem, se alguém te pega Tá, quem mais você trouxe? Ó, eu trouxe as maçãs Que tu viu, né? Trouxe bastante maçã Na verdade, eu roubei Você trouxe essa vara de pescar Pra qualquer coisa, né? Vai que precisa Vara de pescar? É, ué Deixa eu ver essa vara de pescar Vai lá numa lagoinha Caraca É, às vezes pode ser útil Tá bom Então a gente Vamos agora? Ah, vamos Só que, olha É, tá Pega aí Que a gente já tá indo Então, May Eu acho que é por aqui Mas, ah Eu não sei se é uma boa Na verdade Eu acho que eu vou Ir pra casa Não, não vamos não A gente tem que ver O que aconteceu Pra você ficar com o Scott E aquilo que Não sei o que aconteceu Ah, tá bom Ó, mas se acontecer Alguma coisa estranha Igual tava tendo Na última vez que a gente foi E a gente vim embora Tá bom? Pelo amor de Deus Agora você que tá com medo de um Ah, ah Ah, quem foi que se cortou, né May? Fui eu Então eu tô aqui todo cortado Quem teve que te carregar Chamar a ambulância E te esperar Depois no hospital? Ah, mas eu me cortei, né? Eu não tava como eu Se eu fosse você Eu tinha feito a mesma coisa Tá bom? Pronto Falei Ah, tá bom Tá, então vamos Ó, você vai primeiro Ou eu vou primeiro? Ah, tu vai primeiro Vai lá pra gente Ah, porque eu sou o homem, né? Quer ver, ó Ah, meu Deus May, vai dar medo Sério Olha A gente faz assim E sua perna ainda tá machucada? Não, muito não Na real Ah Pronto May Agora vai ficar machucada de novo Ah, cessada Vai, você é fortinha Ah, meu Deus Tá, mas agora Você ainda tá com a faca aí? Tá com a faca? Sim, eu trouxe as coisas que não é um tido Tá, beleza Uma faca Beleza Tá, não, só Só Tá Eu já vi o que você tem, tá? May, não precisa me mostrar de novo Tá, enfim Pega a faca Fica com a faca na mão Porque eu não sei se a gente vai precisar não, tá bom? É, eu trouxe tudo aí Tá bom, então vem cá, ó Nossa, que barulho é esse? Você ouviu? Você ouviu esse barulho? Eu acho que foi um trem, uma caverna Eu não sei Tá, enfim Vem cá Olha A gente Vamos ali Vamos Cara, é a mesma história de sempre A gente só vai investigar E vamos sair, tá bom? Ok Mas fica longe daqueles negócios, tá? Pelo amor de Deus Ah, beleza May, fica preparada Sério Se acontecer alguma coisa Ou você me dá a faca Ou você faz alguma coisa com a faca Porque, sei lá Vai que alguém veio aqui depois daquilo Eu peço com ele Porque, ó Pensa assim Eu peço ele e só ia ir recorrendo Tá, mas Ó, pensa assim Se você me chamou da ambulância Eles devem saber que tem alguma coisa aqui por perto Então eles podem ter investigado Sei lá, ó FBI Imagina, eles chamaram Eu não sei Nem sei o que pode ter acontecido Mas É, eu sei que pode ser perigoso Alguma coisa aqui, ó Tá vendo Ah, vê esse sangue Que esse lugar continua muito nojento Mas Você percebeu uma coisa? Aquela luz ali Tava Picava piscando Lembra? Agora não tá mais Sim Parece que alguém consertou, né? Ou estragou de vez Não é Tá, enfim Vamos lá Deixa eu May May, eu acho que tem alguém ali May May Tem May, me dá a faca May, me dá a faca May, me dá a faca E ele ronca May Tá, eu vou bater nele com a maçã Né, May, meu Deus Tá, peraí Um pouquinho de química Ele tá falando de química, May May, isso é perigoso Um pouquinho de H2O Quem é você, tio? Cado Ai, meu Deus Ele tá do vídeo de dia Ele é boa, esse cara May, May Quem são vocês? Mano, eu vou correr Eu vou correr Esse cara é meio maluco, sério May, sério Fica longe desse cara Eu tô ficando com medo já Eu vou ficar Você que tá com a faca Vai pra cima dele Cara, cara Por que você tá com essa faca? Primeiramente, quem é você, mano? May, a faca resolveu Meu nome é Dr. Wells Quer ver? Ele vai ficar com mais medo ainda Quando eu mostrar a maçã Fica perto Sai de perto Que eu tenho uma maçã Sai Meu Deus Não precisa Eu sou da paz Vocês estão no meu laboratório Qual o seu nome? Qual o seu nome? Também tem maçã Fica longe, fica longe Cara, qual o seu nome? O que você tá fazendo aqui? Meu nome é Dr. Wells Esse daqui é meu laboratório E eu que pergunto isso pra vocês Como é que vocês chegaram aqui? Ah, isso aqui é seu Quer dizer então que você é o responsável Por isso aqui em mim, é? Sim, eu sou o responsável Eu que sou o dono Ah, é seu filho da mãe Você vai ficar agora May, foi ele que é o culpado Desse corte horrível Na minha perna Qual o corte, cara? Ah, você não tá vendo Esse corte aqui gigante Na minha mão Ou na minha mão não Na minha perna Porque na mão é só uma maçã Tá vendo essa maçã? É que eu sou cego De um olho, mas Cuidado É sério? Sim, o olho meu Foi perfurado por Uma experiência Que não deu muito certo Mas enfim O que você tá fazendo aqui? Como vocês chegaram aqui? Não, a principal pergunta Não é essa Eu já te explico, mas Por que você tá aqui Logo embaixo de uma ponte? Embaixo de uma ponte É porque aqui eu faço pesquisas E é o único lugar Que eu posso fazer sozinho Sem ninguém me atrapalhar Só que no caso Apareceram vocês aqui Véi Você não tá entendendo Dia desse Eu amei Eu acho que eu não apresentei A May Mas a May é minha amiga Tá bom Inclusive eu queria que ela fosse Até mais que uma amiga pra mim Mas infelizmente ela não é Nada, nada, May Eu tô só falando com ele aqui Enfim Aí é Dr. Wells, né? Não fica muito perto não Porque eu ainda tô com um pouco de medo Tá bom? Eu tô com uma maçã Eu que tô Você que tá com uma faca Presta atenção E aí A gente tava lá E aí Ela meio que A May também vai cair nos lugares, né? A gente caiu E aí a gente veio olhar pra cá E tinha isso aqui Aí eu vim curiar Coisa que eu não devia ter feito Porque nada disso teria acontecido Eu podia estar em casa Jogando Minecraft agora Mas não estou E aí E aí A gente Eu me cortei aqui Eu fui parar no hospital E agora eu tô aqui Falando com você Que é um véi louco Que vai Eu vou te bater Eu não sou Vocês querem um pouco de água? Toma Não, eu não quero água não Bebe que vocês vão ficar 100% tranquilos Pega essa água aqui Antes você tem que responder Mais uma pergunta minha Tanto lugar pra você ter Um laboratório bom Num prédio bom Por que que você tá aqui? Porque Eu não posso explicar pra vocês Vocês são muito novos ainda Pra saber sobre isso Ah, tá bom A gente vai entender É Você vai começar a água Você vai ficar melhor Você tá com sede, May? Estranho ele oferecer água pra gente Ah, não tô com muita não Ah Tá Você Tá bom Por que que você tá oferecendo água pra gente? Cara, você tá ligado que eu tô uma maçã, né? É porque a água revitaliza os ossos e vai sarar a sua ferida Pode beber Não tem nada de errado na água Ah, essa vai me ajudar a me curar? Aham 100% Ah, May Então acho que a May não precisa, né? Não, May, toma comigo Só pra você ficar boa também Isso De alguma coisa aqui De alguma doença Mal sabem eles que aquilo tem Que? Ah, May Oi Tá bom Eu vou tomar Vai, 3, 2, 1 E... Ah Tá boa Essa água tá geladinha Então, prova pra você ver May, prova Ai May 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 O que que tá May May não bebe Bem feito, seus ralhos Eu acho que ele dopou a gente Eu acho que ele é um